A Lara já tomou aqui o leite, a gente deu ela, ela fica forte, querendo ter mais, e eu, eu sei o terceiro vídeo, tá gente? Pode acompanhar aí, dos dois vídeos, eu creio que agora vai nascer os filhotinhos, né? E eu tô aqui ajudando, colocamos o leitinho pra ela, pra ela ficar forte, tô aqui dando cara em ela, dando apoio, eu mostrei pra vocês que já tá nascendo os filhotinhos. E aí E aí E aí Primeira cria da Lara, né gente? É a primeira cria dela, são os primeiros filhotinhos dela, nós vamos estar filmando aqui de primeira mão, os primeiros filhotinhos da Lara, né Lara? E aí E aí E ele tá nascendo Vamos lá. Aqui a gente está nascendo o filhotinho dela. Aqui a gente está nascendo. 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 Papá está nascendo. Papá está nascendo. Papá está nascendo. Está nascendo. Papá está nascendo. Talvez a gente está nascendo. Papá 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 está nascendo. Vamos lá. Vamos lá. O que é a sua alça? O que é a sua alça, Lari? Tá nascendo. O que é a sua alça?